Música Bem, quartas de final, uma nova fase começa. Dessa vez agora a gente começa com o Voo e o Homem de Ferro 3. O Itaker é um herói de verdade, no sentido que um herói de carne e osso, um herói que você poderia esbarrar com ele na rua, cometeu diversos erros, que tenta se redimir. Se ele é um herói e você podia cruzar comigo na rua, eu andaria, atravessaria a rua, andaria na outra calçada, porque é um cara tão perigoso, um cara capaz de fazer todas aquelas loucuras. Farra é uma coisa legal, mas você não pode fazer uma farra antes de pegar um voo e pilotar e colocar a vida de várias pessoas em risco. O Tony Stark, que não é piloto, ele tem uma armadura, ele é o próprio avião. O que acontece? Ele está num avião que sofre um acidente, vamos dizer assim, explode. Ele salva 20 pessoas por aí no ar. Isso é herói? Bem, eu acho que está todo mundo tão cansado dessas fantasias, sabe, agomaníacas de um homem superbiônico que salva todo o planeta. O Itaker, de verdade, de novo, você podia esbarrar com um cara desse. Só que eu acho que a gente está falando aqui de condução, de ação, de personagem. É um personagem real? É. O Tony Stark é um personagem real no contexto dele. Inclusive, nesse filme, O Homem de Ferro 3, ele supera a síndrome de pânico. Olha, o desenho Austin tem um problema crônico, né? Então a superação de um problema crônico é uma superação imensa. É um herói superior porque é um herói possível. É aquela expressão, Deus da asa cobra, então se aplica aí, né? Porque realmente as pessoas que são totalmente cumpridoras de seus deveres, são sensatas, erram numa simulação dessa. Esse que faz todas as loucuras que você possa imaginar, consegue, de repente, botar, girar o avião na posição precisa, né? E destruir, assim, você, tá bem, você não matou aquelas pessoas, mas você destruiu várias vidas mesmo não matando, você não acha? Destruiu quantas vidas? Várias vidas. E as vidas de quem estava lá e foi salvo? O trauma, o trauma não se apaga. Se Deus não dá asa à cobra, Deus dá asa à cobra, Deus escreve certo por linhas tortas, tá lá, salvou a vida daquelas pessoas, garanto pra você que aquelas pessoas também... Às vezes é muito difícil entender o garrancho, né? É.